Um ano e meio, sabe, atrás. Então, começou um bagulho louco, assim, do dia pra noite, do dia pra noite, muito. E aí que eu comecei a compreender, e que, assim como no YouTube, nas minhas lives também, grande parte do meu público era feminino, 75%, que é muito pra games, muito, muito, muito. E aí eu comecei a entender que, cara... É muito pra canais de internet de maneira geral, né? Pra podcast também, a gente chegou com essa mesma questão, assim. É, mas vocês têm bastante também. Hoje sim, mas foi uma construção. Sim, sim. A gente chegou com 3% de público feminino. Sério? É. Nossa, surreal. E hoje a gente tem aí um pouco mais da metade, né? É a construção. Eu não sei nem quanto tá hoje, mas a última vez que a gente olhou era, tipo, 60%, uma coisa assim. Mas é uma conquista que a gente dá pulos de alegria. Não, eu também. Eu também, porque é totalmente meu diferencial, assim, sabe? Eu bato na tecla, e eu não sabia disso, até chegar uma marca e me falar, o quê? É 75%? E eu não sabia que isso era um diferencial. Lógico. Depois eu fiquei sabendo, conversando com outras pessoas que, tipo, tinha uma youtuber, e ela tinha 50, 50. E era muito, muito. Eu fiquei, o quê? Porque pra mim nunca foi um desafio isso, sabe? Nunca trabalhei pra ter esse público. Eu acho que as meninas acabaram se relacionando comigo. Qual que você acha que foi o diferencial? Pra as pessoas... Cara, eu acho... Pra mulheres te acompanharem. É... Eu não sei, assim, realmente. Eu acho que elas se identificaram. Porque eu era uma mulher e jogava, e eu acho que eu... E eu sempre joguei, eu choro se precisa chorar. Eu grito se precisa gritar, sabe? Eu dou gargalhada se precisar. Então, eu acho que as minhas reações são sempre muito genuínas, assim. Dependendo do que eu tô jogando, sabe? Tem jogo, pô, que eu me esbaldo chorando. Se o jogo é triste, eu gosto muito de jogos com história, sabe? Então, se o jogo é triste, cara, eu morro chorando. E é isso, tipo, não tenho medo de esconder, sabe? Tipo, The Last of Us, assim, coisas assim. É, e tipo, a parte do The Last of Us agora tocando violão ali, sabe? Cara, eu cantei junto. E eu me arrepiei, assim, na hora. Então, você se entrega, né? Eu me entrego e eu acho que a galera sente isso. Não, eu ia falar que, de repente, você levou pra um tipo de conteúdo que era majoritariamente masculino, que é o jogo, algo que remete à novela, que é uma coisa que, inevitavelmente, e aí eu não tô, não é nem questão de sexismo na dia disso, mas que, normalmente, mulheres gostam mais do que homens. Tem homem que é noveleiro, ok. Mas, normalmente, mulher gosta mais do que homem. E aí você coloca a historinha no jogo. Sim. Então, você trouxe essa coisa de ter uma continuidade, tem um personagem, tem um envolvimento, tem a ligação. Então, talvez tenha... Tem uma similaridade. E você não age nem tão menininha e nem tão violenta. Você tem um equilíbrio disso, né? Eu acho. E até no começo, quando eu percebi esse público feminino, eu até falava, assim, de vez em quando. E aí vinha a gente, ah, mas é só porque você joga The Sims, porque The Sims é jogo de mulher, sabe? E aí eu provei o contrário, porque até hoje é a mesma coisa. Eu jogo jogo de tiro, eu jogo jogo de terror, eu jogo jogo de simulação. Mulher também gosta desse tipo de jogo. Exatamente. Então, realmente, era um público que, cara, tava escondido. Tava muito escondido. Então, aí eu comecei a fazer GTA e começou a rolar. E aí eu percebi, cara, porque meio que Hells Angels virou uma força feminina, assim. Onde não tinham praticamente mulheres jogando GTA. Ah, não tinham. E se tinham, era tipo assim, sabe? Bota uma ali, vai botar ali, bota outra ali, sabe? Ah, mas é a bobinha sempre do grupo, assim, sabe? A que não sabe atirar, a que não sabe tudo. Pô, gente, eu tenho o pro player, sabe? De valor na Hells Angels, sabe? Então, e eu sempre tento trazer muita diversidade, assim. Tanto é que agora a gente tá na 2.1, a gente chama da versão, porque as primeiras entregas saíram. Teve toda a treta. Teve treta, né? Teve treta. Toda a treta pesquisou, né? As treta. Eu pesquisei você, gato. Teve treta, teve treta. Teve treta exposta, joguei tudo no ventilador mesmo. Mas tá tudo certo? Por mim tá, por elas acho que não. Eita! Por elas acho que não. Eita bebês! Mas o que aconteceu? Porque eu já até falei isso em live, assim. Porque quando eu criei Hells Angels, foi muito tipo, ah, vamos, 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 beleza. Capitei várias pessoas, assim, né? Pessoas que tentam ficar, assim, com sexo feminino, né? E aí, não tinha essa coisa de, pô, olha o que a gente tá construindo. Olha o que a gente tá mudando. Não dentro do jogo, mas fora. Não tinha isso. E começou a ter isso. E aí começou que a partir do momento, essas pessoas, elas não estavam mais valorizando o que a gente tava construindo junto, tava valorizando com outras pessoas. E aí eu cheguei e falei, olha, gente, ou vocês valorizam o que a gente tem aqui, vocês se dedicam a isso, vocês dão exclusividade a isso que a gente tá fazendo aqui, ou tudo bem, se vocês quiserem sair, não tem problema, é uma escolha de vocês, sempre deixei isso muito bem claro. E aí não gostaram. E eu falei, beleza, mas é isso. Sabe? Porque eu tinha criado aquilo. E aí que saíram, e aí deu treta e tudo mais. Mas, enfim, vida que segue. E eram pessoas públicas também que falavam, que faziam live, essas coisas? Algumas, sim. Algumas começaram a crescer por conta de Hells Angels. Então, por conta disso, que pra mim era uma coisa inaceitável, assim, sabe? Pô, você começou a construir público, eu já era bem grande no YouTube, eu já tava bem grande em live. Então, poxa, sabe? Nunca... Porque hoje em dia as pessoas cobram, sabe? Amigo, tô nem aí. Tipo, eu vou te dar um contrato, eu quero porcentagem. Nunca fiz isso. Até hoje, nunca fiz isso das meninas, sabe? Não teria problema também. Tá todo mundo na mesma página, beleza. Mas eu nunca fiz isso desde o começo. Então, eu falei, cara, eu acho que o mínimo que vocês me devem é dedicação, é vocês estarem construindo comigo, da mesma forma que eu tô. Porque eu não tava fazendo... Jogando em outros lugares com outras pessoas, tipo, e até poderia. Mas a facção, a gangue ali, pô, tinha que ser a gente, porque o que a gente construiu era muito forte. E eu sempre deixei isso muito bem claro. E aí começaram rumores, fofoquinhas, aí começou a ter grupinhos, assim, coisa que eu não gosto. Hoje nós somos 15, então se a gente é 15, nós somos 15, nós não somos três ali, cinco aqui, sabe? São as 15. E quando tem um problema, a gente resolve e fala, olha só, não tem picuinha aqui, sabe? Off e no jogo também. São todas adultas. Todas adultas. A gente só é maior de idade, porque, opa, chegou papai. Eba! Me dá! E? Abriu um sorrisão lá. Você viu? Tô só de olho aqui. Qual que é o seu signo? Peixes. Ai, achei que era touro. Mas é ascendente Ares, que é filho do capiroto, né? Já não manja. Peixes com ascendente Ares, acho que essa combinação nunca... Eu sei nada disso. Alguém falou pra mim que é filha do capiroto. É mesmo? Ares é difícil. Mas é Hells Angels. Então tá certo. Mas como você é peixes primeiro, então aí dá uma... Dá uma acalmada. É. Então é por isso o contraste lá do meio doida com mais... Segura a barra, assim. Né? Você tem o equilíbrio. É. Eu acho que... Peixes é mais romântico. Tá bonito isso aí. Tá bonito, hein? Mais fofo. Putz. Vou botar bem aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. O Peixes, olha só. O Peixes é a alma camponesa. O Ares é a fã baby. A alma camponesa não sei da onde. Mas o Peixes é. É, alma camponesa. Não, é o Peixes. É total alma camponesa. Aí depois veio o Ares, entendeu? Deu uma balançada. É. Ah, pode ser. Pode ser. E aconteceu isso. Daí saíram de 10, sobrou duas. E aí mais uma. De 10 sobrou só duas? Sobrou. Sobrou porque elas começaram a fazer em reuniões privadas, assim. Pra meio que dar um golpe, sabe? De Estado. Caraca. Foi, foi. Tá tudo na internet isso. Perdeu tudo. Então, mas eu falei, cara, eu falei, se sobrar só eu... Perdeu tudo. Perdeu tudo. Veja como está a fã baby. Depois de perder oito. Toda sua gangue. Por onde anda aquele quadro? Por onde anda a fã baby? Obrigada. E aí que saíram e sobrou só uma. E essa uma, inclusive, queriam levar junto. Ela falou, cara, não tem por que eu sair, sabe? Eu estou crescendo muito. Eu tenho conteúdo. E nisso eu criei o servidor. Porque a gente já tinha saído de uso dois outros servidores que não nos davam oportunidade, assim, sabe? Que eles não... Porque a gente, né? Vivo de conteúdo. Então, eu sempre tento fazendo diferente. Eu preciso botar uma casa mod, sabe? Modificada no jogo. Isso, pô, para conseguir não é fácil, sabe? Então, eu criei meu servidor. Eu banquei. Eu fiz tudo. Então, as pessoas só tinham que estar lá jogando, sabe? E era naquela Cidade Alta, não? Não. Não. Atualmente, eu tenho a Cidade dos Anjos. Ah, tá. Esse é seu próprio? Meu. Cidade Alta é um outro servidor, é isso? É outro servidor. Você criou a Cidade dos Anjos? Sim. Caraca! Criei, porque eu falei, cara... Tem muito usuário? Tem muita gente jogando? A gente está com umas 60 pessoas simultâneas, assim. 60, 70. Mas porque a gente valoriza muito a qualidade, né? E as nossas regras são bem rígidas, assim, sabe? Porque realmente é para fazer o personagem, sabe? É para fazer o personagem. Nada fora disso. Nada muito anormal, sabe? Que você não faria na vida, assim. Tipo, que não aconteceria na vida. É sério? Você mata essas pessoas na vida. Mas, tipo... Eu falei, então não pode fazer nada? Não pode acelerar? Não pode passar um farol vermelho, velho? Não, isso pode. Pode fazer a pessoa num quarto? Não pode? Você passaria, entendeu? Na vida. É possível você passar. Mas, tipo, no GTA... É para não ser nada... Passando dos limites, limites. É, tipo, um exemplo. Você não pega um carro rebaixado e você pula um morro, cai e o carro está inteiro. Ah, tá. Você sofreu um acidente. Você sofreu um acidente? Ah, tá. Saquei agora. Você sofreu um acidente. É tipo isso. Porque no GTA o carro não quebra. Aí você tem que esperar a ambulância. É, você tem que fazer a cena. Você tem que criar o contexto ali, sabe? Só que, cara... Vou pegar umas bacacadinhas aqui. Por favor, é toda a sua. Tudo que você quiser buscar, fique à vontade. E aí aconteceu que o quê? É, depois... Você teve que fazer uma outra seleção. Não, então a galera saiu. Só que eu já sabia que a galera, tipo, meio que ia sair. Sabe? Eu já estava sentindo. E aí, eu não sou boba nem nada, já tinha feito um formulário para recrutar mais gente. Ah! Só que é o que aconteceu. Eu botei o formulário no mesmo dia que saiu. Quem quer entrar, streamer pequena. Qualquer streamer, qualquer tamanho, tem oportunidade. E aí teve uma revolta por um lado. Eu fiquei, tipo assim, uma semana sem conseguir entrar no meu Twitter, cara. De tanta gente que me xingava. Por conta disso, sabe? Sendo que eu sempre fui muito transparente. Só que o que acontece? Todo mundo falava o seu lado e eu fiquei na minha por respeito. Você ficou quieta. Fiquei quieta. E fiquei tomando quieta. E depois eu vi que não é a melhor saída, sabe? Eu acho que é melhor falar. Depois você foi ao público se explicar. Fui, porque de tanto tomar... Eu falei, cara, não é bem assim. As pessoas, elas estão retratando isso de uma outra forma. Elas contam só um pedaço da história. Então... Eu estou aqui para falar. A história inteira da minha versão, sabe? Porque ninguém tinha a minha versão. E as pessoas ficaram mais do seu lado, não? Depois foi bem mais tranquilo. É? Bem mais tranquilo. Porque eu expus, eu mostrei tudo. Eu falei, gente, olha só. Sabe? Não foi assim. Todo mundo tem oportunidade. Quer, não quer. Se quer ficar beleza, você não quer também tranquilo. Não tem problema. Só que eu valorizo muito a honestidade. Você tinha provas, tudo? Tudo. Tudo. Conversa, tudo. E falavam contra, eu joguei. E aí? Jogou tudo no ventilador. E aí? Mas aí aconteceu que eu abri esse formulário para captar streamers. Não importasse o tamanho, sabe? Se estivesse começando, eu só queria alguém que fizesse conteúdo também. Porque... Pô, para valorizar o que a gente está construindo ali. Para a pessoa crescer em live também, sabe? E aí entraram várias meninas novas. Que a maioria é as que estão atualmente.